É muito interessante esse caso porque ele nos remete a inventar uma nova tese, porque, em princípio, o cônjuge de companheiro não perde o direito à ameação a não ser o único caso, que é o caso do uso do campeão familiar, alguém que sumiu, desapareceu, e dois anos, e foi irresponsável pela dissolução da sociedade. Notem só que essas expressões, o princípio da responsabilidade está presente o tempo todo aqui no direito de família. Então, é o único caso de perda da propriedade. Não tem perda de propriedade em razão da dissolução.